Deixa o seu like e se inscreva que você vai ter uma sorte imensa durante a semana toda. Essa era o da like, por favor. Hoje a gente vai ver alguns detalhes que você perdeu do Squid Game, ou melhor, Round 6. Hoje, aqui no BobaTV. Legal! Lembrando que tudo que vai passar aqui é spoiler, então se você não terminou de ver, cara, nem vejo o vídeo, cara. Porque isso vai tomar um monte de spoiler. Então vamos lá. Bora lá. Lembra daquela cena que ele vai lá e dá o presentinho para a filha dele? Então, cara, a caixa não parece com aquela caixa que quando o pessoal morre no jogo, o pessoal é colocado? E outro negócio muito interessante também é na arma ali. A arma tem o foguinho, que parece que é a mesma vibe de quando o pessoal é cremado lá no jogo. Então tem esse easter egg aí e fica a dúvida se acha que realmente isso aí foi uma referência, ou se é pura coincidência. Outra referência muito louca é que o personagem 101, no começo do jogo, ele tá fugindo do pessoal lá da gangue. Ele foge pela ponte, caindo ali na água. E o engraçado é que a morte dele também é caindo. Então, sei lá, será que é a referência ou é a coincidência? A gente não sabe, né? Outra coisa muito louca também é que no começo da série, a garota pega a faca e coloca bem aqui no pescoço do cara, certo? No final da série, ela também morre com uma facada no pescoço. Será que é coincidência? Cara, eu tô chato já com isso falando. Será que é coincidência? A gente tá aqui pra passar informação, né? É verdade! Outra referência muito louca aqui, mano, foi que no começo da série, o Ali roubou o dinheiro do seu patrão, né? E merecia um pouco, né? Ele era um pouco babaca. E no final, ele meio que é roubado pelo parceiro dele no jogo de bolinha de gude. Coincidência? Não sei, né, cara? Não sei. Também não sei. Outra referência muito louca aqui, mano, é que no começo da série, o melhor amigo do personagem principal, ele queria se matar, né, na banheira no começo da série. Só que o que acontece é que no final da série, ele realmente se acaba se matando, então... Coincidência? Seria uma coincidência? Ainda tem mais detalhes sobre o velhinho. Se vocês quiserem mais vídeos desse, cara, já deixa muito like aí, que eu vou gravar mais. Porque esse tipo de vídeo é interessante, eu adoro gravar esse tipo de vídeo. Baneirão, hein? Uma coisa muito interessante nos posters é que você consegue ver que todos os outros candidatos estão ali, ó, focados pra ganhar e o senhorzinho tá ali rindo, meio tipo... Outro negócio muito ali que ficou muito estranho no poster é que ele tá meio que centralizado igual o outro líder. Sendo que, tipo, tá ligado? Ele é só um jogador? Por que ele tá ali centralizado, perto das letras? Então já fica meio que uma referência ali no poster que ele é o cara do mal, né? Ele é o cara do mal. Cara, pra mim esse aqui é um dos melhores. Todo mundo sabe que o velhinho entrou no jogo só pra jogar o jogo, só pra se divertir. Ele não precisava do dinheiro até porque ele é o dono do jogo. Ele fala no fim da série que ele só entrou ali pra se divertir, que ele não tava mais aguentando assistir, que ele já tava velho e tava cheio de doença. Então não tinha mais o porquê só ficar assistindo. Ele queria jogar pra realmente sentir a vibe, né? Acho que vocês não notaram isso aqui. Naquele jogo de Cabo de Guerra, Guerra de Cabo, todo mundo prendeu as mãos no cabo. E o senhorzinho, hein? E o senhorzinho, hein? Engraçado que esse velhinho não tá cadeado ali, né? Ele não tá com cadeado. Essa seria a forma dele escapar ali se o time dele perdesse, né? Esse velhinho, esse velhinho. Garotão esperto. No episódio 5, quando o policial tá procurando aquelas informações, vocês lembram desse episódio? Aquele policial lá que tava procurando o irmão dele perdido. Esse episódio mesmo, cara. Quando ele entra lá e ele começa a procurar informação, ele pega um caderno que tem o livro lá de 99 e começa no 001. Normal. Do 1 até o último. Só que quando ele vai no de 2020, não tem nenhuma informação do 001. 001 é o velhinho, né, cara? Como ele é o dono do jogo, não tem por que colocar a informação dele ali. Então, mano, tava ali nos nossos olhos o tempo todo e a gente nem notou. Olha que louco. No final da série, o personagem decide pintar o cabelo de vermelho, né? Mas o porquê disso? Por quê? Eu não sei. Mas aí muita gente acha que ele pintou o cabelo só por conta que ele viu na frente dele lá quando ele tava lá na cabeleireira, né? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que isso tem a ver com poder, talvez. Até por conta aí dos bichinhos lá, dos caras na série serem todos em vermelho, né? Até porque isso significa poder e controle, né? A cor vermelha. Então, acho que tem um pouco a ver com isso também, que esse personagem vai mudar um pouco, vai deixar dócil, né? Porque ele era um cara de gente bom, um cara de boa, um cara maneiro, tá ligado? E aí ele fica muito agressivo no final do jogo. Ele corre até o outro lado lá da linha de metrô, de trem, não sei. Pra tirar o cartão do cara, totalmente agressivo. O cara não era assim no começo da série, tá ligado? E aí o que parece é que agora ele vai usar a violência pra tentar acabar com esse jogo, né? Esperando os próximos capítulos dessa série. E o vídeo era esse, espero que todo mundo que assistiu o vídeo até aqui tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, dar o like. Mais um vídeo que eu vou ter finalizado. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. O Jeff, o Germano, o Lutv, I'm not a rapper.